Este programa é livre para todos os públicos. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Mais uma vez. Ó minha alma. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Diga, minha mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Mais uma vez. Minha mãe é a Virgem Maria. Me acalmar, me ensinar, me ensinar, me educar. Me educar, me formar, me amar. Me formar, me amar. Seja bem-vindo ao nosso santo terço de hoje. Que bom que você abriu as portas da sua casa para nos receber, para juntos rezarmos. Colocarmos as nossas intenções, as nossas necessidades, o nosso louvor, a nossa ação de graça, no coração da nossa mãe do céu. Seja muito bem-vindo. Como eu já disse. Aqui nós abrimos o nosso coração para te acolher. Assim como você também abriu as portas da sua casa. Formamos uma grande família de oração. Você reza aí da sua casa, pela TV, pela internet. E nós, aqui na Hermida da Mãe Rainha, rezamos juntos com você. Por você. E você reza junto conosco. Reza por nossas intenções. Eu acolho também esse povo bonito de Deus, que está aqui na Hermida da Mãe Rainha. Sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudir? Você que está aqui, que veio de longe, veio de perto. Eu sei que tem gente aqui de cada pedacinho do nosso Brasil. Eu dizia antes de entrarmos no ar, que a Hermida da Mãe Rainha, ela é a sala de estar da Canção Nova. A Canção Nova, ela é a casa de Maria. E aqui, é aquele lugar aconchegante, sabe? Da casa, que você conversa, que você deita no colo da mãe, que você conta as suas alegrias, mas também você conta as suas tristezas, as suas dificuldades. É aquele lugar onde você é acolhido. Você tem um colo, você tem uma mãe que te espera. E você chegou agora, aqui na Hermida da Mãe Rainha. Vamos juntos ir colocando as nossas intenções, as nossas necessidades, no coração dela, nas mãos dela. Ela que tem acesso livre ao coração de Jesus. Já vai aí, abrindo o seu coração, colocando as suas intenções. Mas aqui nós não somos bons, sozinhos, né? Aqui na Canção Nova, nós somos melhores porque nós temos uns aos outros. Nós temos os irmãos, nós temos com quem contar. É por isso que a missão, ela chega tão longe também. Porque nós vivemos em comunidade. E por isso eu quero acolher. Giba, bem-vindo. Gilberto, mais Giba, né? Para aqueles que convivem com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você também que nos acompanha. É uma alegria estarmos juntos. Acolho também o Sérgio, nosso amigo, irmão, companheiro de missão aqui no Terço. E acolho você, que está em casa, você que está aqui na Hermida, né? Como a Pri disse, aqui é a sala de Nossa Senhora, né? E a Canção Nova, toda a Canção Nova é a Casa de Maria. Nós somos a Casa de Maria. Você, que é a família da Canção Nova, também é a Casa de Maria. Então, que possamos, nessa noite, nesse Terço, rezar com todo o coração, apresentando aí nossas alegrias, tristezas também, desafios, né? Porque a mãe sabe de tudo, né? Ela que estava lá nas bodas de Caná, atenta e também atenta a nossa vida, graças a Deus. Ela percebeu. Porque aqueles que estavam lá, deixou que ela entrasse na sua intimidade. Eu convido você a fazer isso agora. Abra a sua casa, o seu coração e convide Nossa Senhora. Mãe, entra. Faça desse lugar a sua casa. Perceba aqui o que nos falta. Qual é o vinho que tem faltado aqui na minha casa, no meu lar? Qual é o vinho que tem faltado na minha família? Enquanto você vai pensando, você vai rezando, eu convido você a estender suas mãos. Você também aqui. Estenda suas mãos e vamos colocar agora os nossos pedidos, as nossas intenções. Eu coloco aqui pela cirurgia de Francisco, de seis anos. Vai fazer uma cirurgia. Também pelo aniversário de setenta e oito anos do seu Luiz Carlos Smith, Jacaré Paguá, Rio de Janeiro. Está aqui, seu Luiz Carlos? Parabéns. Que bom celebrar esse dia com o senhor. Que bom que o senhor está aqui, viu? Feliz aniversário. Pela recuperação da saúde de Ivone. Uma família que eu encontrei logo na hora do almoço lá no refeitório. Uma família de Pirituba, São Paulo. Cadê vocês? Vieram agradecer a mãe por uma graça. Né? Veio... Eu não consegui ler, mas é José e Emília e família. Não é? Levanta a mão aí pra eles pegarem. Sejam bem-vindos, tá? Também quero rezar aqui pela Dinha. A irmã da Luzia Santiago que vai fazer uma cirurgia. Dinha, nós nos unimos em oração. Somos família com você. Então colocamos as suas intenções aqui também. Nas mãos, no coração da nossa mãe do céu. E rezamos também pela dona Lourdes. Mãe da nossa querida, minha companheira de missão. Sônia Venâncio que fez uma cirurgia hoje de manhã. E ela agora, né? Recebe as nossas orações aí pela sua recuperação. Então dona Lourdes, nos unimos também a senhora pela sua recuperação. Tá bom? Giba, tem pedido aí? Tem sim. Quero apresentar também pela saúde de Cícero, de Flávia e também do Papa Francisco, né? Que vai passar por uma cirurgia, não é isso? Já fez uma cirurgia. Pela saúde dele, que o Senhor possa conduzi-lo. Sua recuperação também. Então nós como igreja, né? Rezamos pelo nosso amado Papa. Rezo também pelos 91 anos do Senhor Augusto, do Rio de Janeiro. O filho dele tá aqui. Quem que é o filho do Senhor Augusto? Tá aqui? Aí, levantou o braço ali. Deus abençoe, viu? Rezamos também pelo seu pai, pela família toda. Deus abençoe esse Augusto aí que tá acompanhando também. Estamos unidos em oração. Rezo também pela intenção da alma de Luana Iume, de Piedade. São Paulo também faleceu, né? Rezo também pela alma da minha tia. Faleceu ontem minha tia Denise, lá de São Bernardo do Campo. Rezo pela sua alma também, que o Senhor a acolha, né? Ela que era uma grande mulher de Deus, né? E que Deus também console meus pais, que estão lá, né? Em casa, rezando. Então, toda a família Almeida. Deus abençoe vocês, minha família. Mais uma intenção aqui. Boa Vista, 37 do Sul. Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Bem-vindos. Deus abençoe por todos os que nos pediram oração, né? Por todos os que precisam das orações. Pelos familiares. Então, Deus abençoe todo o povo aí de Boa Vista, 37 do Sul. Isso mesmo. E aqui também eu quero colocar todos aqueles pedidos que chegam agora pelo YouTube da TV Canção Nova. Também coloco os pedidos que chegaram pelo Call Center, que chegam aqui até nós, que estão depositados aqui nesse coração. Coloco também as nossas redes sociais. Hoje eu já abri caixinha de oração. Então, você que mandou o pedido lá no arroba Priscila Paz CN. Estou colocando cada pedido aqui no coração de Nossa Senhora. E também você, dos 31 Dias com Maria, nosso grupo que nós rezamos durante todo o mês de maio. Suas intenções também estão sendo colocadas aqui no coração da Virgem Maria. Pega seu terço agora. Já pegou aqui? Você que está em casa, pegou o terço? Segura firme nas mãos de Nossa Senhora. E vamos com ela. Contemplar a vida de Jesus. Hoje, contemplando os mistérios gloriosos. Que nós, contemplando os mistérios, possamos fazer a experiência também de contemplar na nossa vida. Tudo aquilo que é manifestação da glória de Deus. Iniciemos o terço com muito amor, com muita devoção. Com muita piedade. Com muito amor a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nós pecadores. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Como eu disse, contemplamos os mistérios gloriosos. E no primeiro mistério nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, rogai por nós. E no segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Quero apresentar a saúde de Irineu, Marques Branco, que fará uma cirurgia amanhã também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da misericórdia, rogai por nós. No terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. No quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Maria ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do sorriso, rogai por nós. E no quinto mistério nós contemplamos a coroação de Maria como Rainha no céu e na terra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomamos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar. Vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Renovemos agora a nossa consagração à nossa Mãe do Céu. Ó minha Senhora e também minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Com gestos, consagro a vós, meus olhos. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Obrigada a vós, meus olhos, meus olhos, meus olhos. Obrigada a você que rezou conosco aí de casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigada a você também aqui na Hermida da Mãe Rainha. E nós permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No 3, um Viva Nossa Senhora bem bonito. 1, 2, 3. Viva Nossa Senhora. Viva. Minha Mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher.